e Senado, uma sessão do Congresso Nacional para análise da proposta do Executivo enviada há cerca de três semanas para o Congresso Nacional, que altera a meta do superávit. Inclusive, durante os debates sobre esse decreto presidencial, tivemos a manifestação do senador Magno Malta, também do deputado Roberto Freire, criticando essa iniciativa da presidência Dilma Rousseff, assinando esse decreto, liberando mais recursos para emendas parlamentares e condicionando, na visão dos parlamentares, a aprovação da proposta que modifica a Lei de Diretrizes Orçamentárias, modifica este cálculo do superávit primário. Inclusive, também na sequência, o líder do governo, Henrique Fontana, foi aos microfones para defender o decreto da presidência Dilma e defender a iniciativa. Além desse debate sobre esta proposta, sobre o decreto da presidência Dilma Rousseff, tivemos mais debates em questões de ordem, envolvendo o procedimento de votação, não só desta sessão, como da sessão anterior, como você relatou há pouco, Paula. A gente precisa lembrar, inclusive, Paula, a gente pode trazer aqui um pouco a história da tramitação desse projeto, desde a semana retrasada, desde quando o Bruno colocou aqui, houve até um problema lá na própria comissão, votaram depois desistindo daquela votação. Logo no início da tramitação, que é esse processo de análise do projeto do executivo que altera a meta do superávit, o primeiro, o projeto foi para a comissão mista de orçamento, que é uma comissão formada por deputados e por senadores, foi para a análise da comissão de orçamento com a relatoria do senador Romero Jucá. Numa sessão muito tumultuada, também numa terça-feira, chegou no final da sessão, o presidente da comissão, ele considerou aprovada, foi votada e aprovada a proposta, mas como foi no meio de muito tumulto, houve um questionamento por parte da oposição, de parlamentares oposicionistas, que no dia seguinte, já na quarta-feira, fez com que se fizesse um acordo entre a oposição e o governo para uma nova votação na comissão mista de orçamento. E no dia seguinte, na quarta-feira, para se colocar em votação novamente, era preciso aprovar um requerimento, e para isso era preciso que pelo menos 18 deputados governistas, 18 deputados, dissessem sim a esse requerimento para colocar o projeto em pauta ali na quarta-feira na comissão mista de orçamento. Só que apenas 15 votaram sim, faltou ali levar mais deputados do governo mesmo, que votassem sim naquele momento para colocar o projeto na... Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...o meu estado de São Paulo... 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 Legenda Adriana Zanotto